Olá sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal se você não é inscrito já vai carimbando a sua inscrição ative o Sininho para não perder nenhum de nossos vídeos e hoje eu vou estar falando para vocês do iPhone 5S esse iPhone um aparelho muito bom fabricado em 2013 é um smartphone é que tem arquitetura 64 bits ele vai receber o iOS 11 a disponibilidade aí da Apple no rei do iPhone mesmo não sendo patrocinado né esse vídeo aqui eu não fui patrocinado eles não forneceram para mim a troca do display eu fui no rei do iPhone e fiz a troca do display e de bateria desse smartphone o display é ótimo tá a qualidade a gente sabe que a Apple não fornece display para nenhuma assistência técnica a não ser assistência técnica especializada tá porém quero ressaltar aqui o atendimento deles foi muito bom e o display eles dão garantia de um ano então isso que eu queria ressaltar para vocês a garantia porque a assistência técnica tem muita confiança no seu material usado né para dar um ano de garantia é porque o display é muito bom ele não é que ele explica que fica acinzentado amarelado não ele é bem parecido bem próximo do original foi colocado muito bem tá o aparelho está funcionando perfeitamente bateria também foi trocada melhorou muito o desempenho do sistema a usabilidade do aparelho então o intuito do vídeo é esse mesmo espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe nos comentários se você já fez algum troca qual assistência técnica que vocês fizeram um novo reparo como ele é um smartphone que não tá mais na garantia eu levei ele diretamente no rei do iPhone super recomendo o preço é bem acessível e eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo um forte abraço um abraço e até a próxima valeu fui